Vamos ao vivo então com o Isael Espíndola, o Isael chega com mais informações pra gente do setor policial porque a gente fala agora de motocicletas que foram recuperadas pela polícia, Isael? Exatamente, viu Ana? Bom dia novamente a todos. Desde a semana passada nós estamos vindo aqui noticiando essa onda de furto de motocicletas e a polícia militar, a polícia civil trabalhando aí pra recuperar esses veículos e a gente pede para os nossos amigos que possuem esse tipo de veículo ficarem mais atentos com as suas motocicletas não deixarem elas estacionadas assim nos locais muitos ermos, né? Pra não ser vítima desses ladrões. Inclusive, né Ana, você mesmo também pontuou na região do shopping os trabalhadores que vão até o shopping e precisam deixar as suas motocicletas pro lado de fora. Mas vamos lá. Ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, a Força Tática do 2º Batalhão em fiscalização aí no Jardim Carandá, conseguiu recuperar duas motocicletas. Essas motocicletas haviam sido furtadas na noite do sábado em um evento que estava acontecendo ali na Arena Mix. O que chama a atenção eram os condutores dessas motocicletas que foram apreendidos, viu? Adolescentes de 14, 15 e 17 anos. As informações do boletim de ocorrência relatam que por volta das 18 horas e 30 minutos a Força Tática recebeu a informação de que esses veículos, essas duas motocicletas furtadas estariam transitando ali no Jardim Carandá. Então, a equipe policial foi até o local. Quando a Força Tática conseguiu visualizar essas motocicletas, os jovens empreenderam em fuga a pé. É claro que não deu certo. A Força Tática conseguiu fazer o cerco, conseguiu apreender aí esses adolescentes, conforme disse, 14, 15 e 17 anos. Com um adolescente de 15 anos, foi encontrado aí 300 gramas de maconha. Ele confessou ser o proprietário dessa droga. O adolescente de 17 anos ainda resistiu, né? E foi preciso, preciso aí colocar um pouco de força, né? Moderável para conter esses adolescentes. Os adolescentes foram apreendidos, foram encaminhados para a delegacia, juntamente com as motocicletas que serão aí colocadas à disposição de seus proprietários. Ana?